Muito bem turma, então nós paramos ali no nosso exercício de número 5 que nos diz o seguinte marque um X no número que somado ao número em destaque tenha o resultado correto da adição muito bem turma, então esse exercício está pedindo para a gente marcar um X no número em algum desses números aqui tanto da letra A como também da letra B, marcar um X no número que somado ao número em destaque ou seja, que somado a esse número que se encontra dentro desse círculo tenha o resultado correto da adição e aqui embaixo nós temos o resultado correto da adição muito bem turma, então o que nós temos que fazer aqui é descobrir qual desses números que se encontram aqui nós temos que colocar aqui embaixo para nós termos esse resultado correto de 46 aqui começando pela letra A muito bem turma, então aqui é bem simples, o que nós precisamos fazer é o seguinte nós precisamos observar, sempre que nós começamos uma adição, sempre que nós fazemos uma adição nós começamos resolvendo ali a ordem das unidades então aqui na ordem das unidades nós temos este número 1 então nós precisamos saber qual número que somado ao número 1 que nós vamos colocar aqui embaixo vai ser igual a 6 bom, eu tenho 1, qual número que se eu juntar com esse número 1 que se eu somar a esse número 1 vai ser igual a 6? vai ser exatamente o número 5, pois 5 mais 1 vai ser justamente igual a 6 então nós já sabemos que não é esse número 12 e não é esse número 8 pode ser ou o número 35, pois ele tem esse número 5 aqui na ordem das unidades ou pode ser também o número 25, pois ele também tem o 5 na ordem das unidades então aqui nós sabemos que é o número 5 nós precisamos fazer a mesma coisa com o próximo algarismo que é o algarismo de número 2 muito bem, então qual número que somado a esse número 2 vai resultar em 4? muito simples né turma, é o número 2 pois 2 mais 2 vai ser justamente igual a 4 então nós sabemos que não é o 35, pois o 35 tem o número 3 nós sabemos que é o número 25 letra A respondida, agora vamos para a letra B e nessa letra B nós temos aqui na ordem das unidades o número 2 nós precisamos saber qual número que somado a este número 2 aqui vai ser igual a 4 e nós acabamos de fazer isso né turma, nós acabamos de ver que 2 mais 2 é igual a 4 então nós sabemos aqui que é o número 2 e turma, assim a gente já descobre a nossa resposta né porque aqui nós temos o 15 que tem o 5 na ordem das unidades portanto não é o 5 nós temos aqui o 24 que tem o 4 na ordem das unidades portanto não pode ser este número e nós temos o 33 que possui o 3 na ordem das unidades portanto não é a única alternativa que nos resta é este maravilhoso número 42 e 42 é justamente a nossa resposta correta aqui embaixo nós temos o número 42 e 2, bem tranquilo, bem facinho agora vamos para a nossa atividade de número 6 e turma, nessa atividade de número 6 nós temos aqui escrito resolva os desafios então essa atividade está desafiando você essa atividade desafiou você e turma, qual que é o desafio aqui? nós percebemos que nós temos aqui alguns desenhinhos né alguns símbolos nós temos uma nuvem nós temos uma gotinha nós temos um solzinho estiloso com óculos nós também temos uma maçã bananas um coco eu acho que é um coco isso daqui pode ser um abacate também mas é um abacate eu acho que é um abacate nós temos aqui um abacate pois tem um caroço ali é um abacate e turma, o que nós precisamos fazer aqui é descobrir quais são os valores que esses símbolos estão representando pois como nós podemos ver nós temos aqui essa nuvenzinha mais essa nuvenzinha que vai ser igual a 16 aqui embaixo nós temos essa nuvenzinha mais uma gota que vai ser igual a 9 ou seja esses desenhos esses símbolos eles estão representando números e esse exercício de número 6 está justamente desafiando vocês a descobrirem quais são os números que cada um desses desenhos estão representando muito bem então vamos começar aqui com a nossa letra A e nós vemos na letra A que nós temos nuvem mais nuvem é igual a 16 muito bem turma então nós precisamos pensar qual que é o número que somado a ele mesmo porque aqui nós temos nuvem mais nuvem então é um número mais ele mesmo qual número que somado a ele mesmo vai ser igual a 16 será que é o número 6? bom 6 mais 6 é igual a 12 portanto não é será que é o número 7? bom 7 mais 7 é igual a 14 portanto também não é será que é o número 8? bem 8 mais 8 é justamente igual a 16 portanto nós já descobrimos que essa nuvenzinha aqui ela representa o número 8 então nós podemos colocar aqui no espaço da nuvenzinha o número 8 pois a nuvenzinha é a mesma coisa do que o número 8 agora vamos dar continuidade agora nós temos aqui nuvenzinha mais gota bom nós sabemos que a nuvenzinha representa 8 então nós temos 8 mais gota é igual a 9 nós precisamos identificar essa gota qual que é o valor da gota turma essa gota aqui está somada ao número 8 e está resultando em 9 então nós precisamos pensar qual número que somado a 8 vai ser igual a 9 muito simples né turma é o número 1 pois 8 mais gota que vai ser igual a 1 é igual a 9 bem tranquilo bem facinho então nós sabemos que a gota é igual a 1 nós podemos marcar aqui agora vamos para a próxima aqui embaixo nós temos gota que é igual a 1 mais sol vai ser igual a 11 bom então nós temos 1 nós temos esse sol que nós não sabemos qual que é o valor dele ainda vai ser igual a 11 então nós precisamos descobrir qual número que somado ao número 1 vai ser igual a 11 também é muito tranquilo né turma é o número 10 pois 10 mais 1 vai ser justamente igual a 11 então nós descobrimos também que o solzinho ele está representando o número 10 agora nós temos aqui esta última operação e turma aqui ficou fácil né pois a gente já sabe o valor de todos os desenhos nós sabemos que a nuvem é igual a 8 que a gota é igual a 1 e que o solzinho aqui é igual a 10 então nós temos 8 mais 1 que vai ser igual a 9 depois 9 mais 10 que vai ser igual a 19 bem tranquilo bem facinho nós descobrimos aqui a nossa resposta agora vamos para a nossa letra B agora nós temos aqui maçãs nós temos maçã mais maçã mais maçã vai ser igual a 30 ou seja qual número que somado a ele duas vezes vai ser igual a 30 muito bem turma será que é o número 5 bom 5 mais 5 mais 5 vai ser igual a 15 então não é o 5 será que é o número 8 bem 8 mais 8 é igual a 16 16 mais 8 vai ser igual a 24 também não é 8 turma vamos ver o 10 pode ser o 10 10 mais 10 vai ser igual a 20 mais 10 vai ser igual a 30 então a maçãzinha ela representa justamente o número 10 vocês podem marcar aí número 10 agora nós temos aqui embaixo maçã que é o número 10 ou seja 10 mais banana mais banana é igual a 18 bom então nós sabemos que nós já temos o número 10 então agora nós precisamos saber qual número que somado a ele mesmo vai ser igual a 8 pois nós já temos o 10 então nós precisamos saber qual número que somado a ele mesmo vai ser igual a 8 sabendo isso nós vamos saber quais são esses números que formam o número 18 muito bem turma então colocando os nossos neurônios para raciocinarem nós descobrimos que é o número 4 pois 4 mais 4 é justamente igual a 8 então nós temos aqui 10 mais 4 que vai ser igual a 14 depois 14 mais 4 que vai ser justamente igual aqui a 18 então banana é igual a 4 e por fim nós temos aqui o abacate e nós precisamos descobrir o valor desse abacate nós temos aqui banana menos abacate é igual a 2 muito bem turma nós sabemos que a banana vale 4 então nós temos aqui 4 e nós temos menos abacate vai ser igual a 2 então turma aqui nós precisamos pensar qual que é o número que se eu tirar do número 4 vai ser igual a 2 bom se for o número 1 4 menos 1 vai ser igual a 3 vamos testar o 2 4 menos 2 vai ser justamente igual a 2 então nós sabemos que o abacate aqui ele é a mesma coisa ele equivale ao número 2 então assim nós descobrimos todas as nossas frutas porém nós temos aqui a última abacate que é igual a 2 mais maçã que é igual a 10 nós já temos 12 pois 10 mais 2 é igual a 12 mais banana que é igual a 4 portanto isso aqui é igual a 16 bem tranquilo bem facinho agora vamos aqui para a nossa letra C nós temos nuvenzinha mais banana mais maçã nós já sabemos os valores de todos eles então nós temos aqui a nuvenzinha é igual a 8 a banana é igual a 4 portanto nós temos 8 mais 4 que vai ser igual a 12 depois nós temos a maçã que é igual a 10 portanto 12 mais 10 é igual a 22 agora nós vamos para a letra D e nós temos aqui solzinho mais abacate mais nuvem nós sabemos que esse solzinho aqui equivale a 10 nós sabemos também que o abacate equivale a 2 portanto nós temos aqui 10 mais 2 10 mais 2 igual a 12 e a nuvenzinha como nós já vimos é igual a 8 portanto nós temos 12 mais 8 que vai ser justamente igual ao número 20 portanto aqui a resposta é 20 e assim nós encerramos essa atividade de número 6 1 2 e aí e aí e aí e aí Obrigado.